Olá, boa noite a todas e a todos para mais um webinar sobre soluções baseadas na natureza. Antes da gente entrar no assunto de hoje, estou lembrando que o nosso webinar está sendo gravado, ele vai ir para o Facebook, para o YouTube, para as redes sociais, quem tiver algum problema com o fato de aparecer com a câmera ligada, por favor, desliga, mas quem não tiver problema, por favor, mantenha ligado para a gente poder se enxergar, para a gente poder quebrar um pouco esse gelo que a gente está nessa quarentena. O ciclo de webinar de soluções baseadas na natureza está sendo organizado pela pós-graduação em países de um ecológico da PUC-Rio. Já fizemos três turmas, que está encerrando a terceira turma. Vamos, em muito breve, lançar a quarta turma e será principalmente em ensinamento de distância, com um pouquinho, uma semana intensiva no Rio de Janeiro. Então, isso deve facilitar muito, a gente vai ter mais detalhes e espero que já semana que vem poderemos divulgar mais informações a respeito. A pós-graduação envolve cinco departamentos, cinco e seis, departamentos da PUC-Rio, engenharia, arquitetura, urbanismo, ciências sociais, biologia, geografia e direito. E é uma concepção completamente nossa, junto com a Cecília, concebemos todo esse após-graduação, baseado na nossa experiência nacional e internacional no assunto. Esperamos que vocês podam se juntar para aprender, além dos webinars, com a gente. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre jardim de chuva e teto verde. A gente vai começar seguindo o caminho das águas pelo teto verde, mas eu vou passar a palavra para a Cecília. Só mais uma coisa, coloquem seu nome completo, conforme vocês colocaram na inscrição no chat aqui, para poder receber o certificado. Muito obrigado a todos e um bom webinar. Gente, boa noite. É mais uma alegria estar aqui. Já perdi a conta de quantos webinars foram. A gente vai até o final do mês, já com a programação fechada. Não sei se a gente vai prosseguir em agosto. Ontem a gente teve uma notícia super importante, que eu acho que não pode passar sem a gente mencionar. 18 ex-ministros da economia, presidente do Banco Central, aqui do Brasil, fizeram um manifesto, uma carta à nação, se posicionando e dando diretrizes para uma orientação para uma nova economia. Para a gente sair dessa crise que a gente está nesse momento, enfrentando uma crise maior, que vai ser muito mais impactante ainda do que isso que a gente está vivendo hoje, que é a crise climática. E a crise da perda de biodiversidade também. Então, dentro desse manifesto que eles fizeram, dessa carta à nação, mandaram para o presidente, enfim, deram ampla divulgação. Tem quatro diretrizes, onde a biodiversidade é importantíssima, né? A gente manter a nossa maior riqueza, que é as nossas florestas, os nossos ecossistemas. Partir para uma nova economia, baseada em desenvolvimento de novas tecnologias. E tem uma ênfase bastante grande nas soluções baseadas na natureza. Então, é um foco nosso já há bastante tempo, né? Estou envolvida com isso há uns 15 anos ou mais, né? E, finalmente, isso aí está entrando numa agenda mundial, que já está acontecendo. E aí tem esse manifesto de economistas, enfim, ortodoxos, né? Que perceberam que existe uma necessidade da gente virar esse paradigma. Eu tenho uma, aqui nessa estante que eu tenho aqui atrás, eu tenho umas duas prateleiras só, falando de capital natural, economia ecológica. Então, eu tenho uma, eu venho de uma área de negócios, né? Então, eu tenho um viés bastante forte para o olhar para a economia. É para a gente sair disso, né? A gente conseguir ir para uma economia limpa, né? Que é isso que colocam lá também, né? Descarbonizar essa economia, pena que a gente perdeu essa semana um dos grandes nomes, aí uma das pessoas, um dos maiores líderes que a gente tem e teve, né? Desde, ele foi pioneiro, que foi o Alfredo Cirquiz. Então, assim, meio de luto mesmo pela perda do Cirquiz num acidente. É uma pessoa que passou a vida trabalhando para essa mudança de paradigma e agora eu acho que a gente está num caminho aí que precisa ser sem volta, né? A gente precisa sair dessa loucura que a gente está nesse país insano, né? Com um psicopata levando o país ao colapso. E acompanhado de outros insanos, né? A gente está ali com umas lideranças muito, muito complexas, né? Eu acho que a gente está com desafios muito grandes. Mas é um momento de virada e é um momento onde as soluções baseadas na natureza se apresentam como uma realidade, né? E com isso a gente vai ter que mudar esse paradigma, olhar para a natureza como solução, pensar. É um pensamento baseado na natureza, né? Tem até literatura já hoje publicada, né? De ponta, falando em nature-based thinking. E formar gente, né? Porque não tem gente suficiente no Brasil para trabalhar nessa área. Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado já há muitos anos, né? Toda hora que eu... Quando eu passei a ter muita coisa... Aprender muito, eu comecei a precisar ensinar. Aí eu encontrei o Pierre nesse momento, a gente começou a trabalhar juntos. Enfim, a gente está fazendo isso há bastante tempo. Então, a gente tem que formar a gente, né? Todos nós, né? Eu sei que aqui tem vários professores, inclusive ex-professora minha está aqui, que eu estou olhando para ela. Ela está aqui. Ela está com a câmera ligada, então eu estou vendo ela aqui. Então, ela foi determinante o momento da minha vida lá atrás, né? E eu acho que é isso. A gente tem que formar a gente. Então, acho que essa série de webinars já foi com esse enfoque, né? De abrir isso, de ampliar o nosso alcance, né? Levar essa mensagem para muitas pessoas. Eu acho que essa semana a gente teve uma perda e, ao mesmo tempo, a gente está tendo um ganho. Pena que o Cirqueza não está aqui para assistir isso. Mas, enfim, então, levando essa energia para frente, a gente convidou duas pessoas muito incríveis para falar, a semana passada a gente já abordou a questão de rios, né? De corpos d'água. Essa semana a gente vai lidar com água no tecido urbano, né? Nessa área impermeável, que normalmente só impacta, né? Então, como é que a gente reverte isso por meio de soluções baseadas na natureza. Então, a gente trouxe duas pessoas muito conhecedoras. O Sérgio Rocha, da Cidade Jardim. Então, eu acho que vai falar mais até se apresentar melhor aí para vocês. Eu acho que a gente tem uma coisa bastante informal que cada um pode contribuir. E a Hanna Casarini, que foi nossa aluna da pós-graduação e que o trabalho final dela foi justamente em Jardim de Chuva. Por isso que a gente chamou. Ela tem acompanhado a gente, já foi tutora das nossas turmas de graduação. Fez a pós-graduação com a gente. Trabalhou com a gente na implantação do Jardim de Chuva que ela vai apresentar hoje. No desenvolvimento da implantação. Então, a gente está aí com ótima companhia hoje. Vamos aprender bastante. E vamos abrir com o Sérgio. Sérgio, bem-vindo. Está contigo agora, tá? Beleza. Muito boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Cecília, e ao Pierre pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês aí nessa caminhada. Com a Hanna, é um grande prazer realmente estar falando aqui sobre um assunto tão importante, assuntos tão importantes e com uma audiência grande, com uma audiência de formadores de opinião, gente que é profissional, gente que ensina e que está buscando se informar, está buscando conhecer mais informação aí sobre o que está acontecendo nesse momento no mundo. E acho super relevante esse gancho que você pegou com a notícia desse manifesto dos ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central, falando sobre esse Green Deal que a gente está buscando costurar aqui no Brasil também, com todas as nossas dificuldades. Mas, como você disse, um caminho sem volta, porque a situação onde as cidades chegaram no mundo e o mundo cada vez mais urbano onde a gente vive, tem gente falando já no final da década de 2020, a gente chegar em 70% da população do mundo vivendo nas cidades. A gente virou o ano 2000 com o mundo virando 50%, já estão estimando 70% do mundo vivendo em centros urbanos. Então, você vê se espalhando essas patologias, esses problemas que você vê nas grandes cidades como São Paulo, Tópio, Rio de Janeiro, Nova Iorque, você vê isso começando a se disseminar também para os centros no interior. Você vê cidades pequenas como essa que a gente está aqui, eu estou falando hoje direto de Itu, aqui no interior de São Paulo, onde é a sede do Instituto Cidade Jardim. E aqui a gente sofre com ilhas de calor, a gente sofre com enchentes, com alagamento, com todos esses problemas que a gente vê, com engarrafamento, que a gente vê acontecendo nos grandes centros que a gente achava que há 20, 30 anos atrás e é impossível acontecer isso no interior, de qualquer lugar do mundo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Rocha, sou o fundador e um dos diretores do Instituto Cidade Jardim. Ele foi fundado em 2008 junto com a Fabiana, que é a minha sócia, minha companheira. Eu sou engenheiro agrônomo e tenho mestrado em recursos genéticos e vegetais pela Universidade Federal de Santa Catarina. E minha especialização está longe da arquitetura e está longe das fazendas também. Apesar de ser engenheiro agrônomo, eu nunca tive a ambição de trabalhar no agronegócio, no meio rural dessa forma. Minha experiência foi muito mais com a agroecologia e com os movimentos de atinobotânica e pesquisa de biodiversidade brasileira. E eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho, depois da graduação, fui trabalhar na Amazônia, pesquisando a flora nativa de plantas medicinais e usos tradicionais com os caboclos. E acabou engajando nesse trabalho lá. Isso foi no Instituto Mamirauá, na Amazônia, bem no interiorzão, lá em Tefé. E logo depois eu engajei num trabalho. Eu fui trabalhar em Manaus, que é o grande centro da região ali. Fui trabalhar numa fundação que apoiava diversos projetos no Brasil inteiro. E eu acabei me envolvendo, já conheci um pouco, né? E acabei me envolvendo mais com o movimento de permacultura no Brasil. E foi através do movimento de permacultura que me chamou a atenção, pela primeira vez, os telhados verdes. Eu era um executivo do terceiro setor, vamos dizer assim. Eu estava trabalhando junto, com apoio a ONGs no Brasil, na América Latina toda. Era uma fundação que trabalha na América Latina, a Fundação Avina. E foi num desses projetos de permacultura em Manaus que eu vi meu primeiro telhado verde que chamou a atenção. Eu quero compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês. que foi um telhado verde um pouco inusitado. Foi um telhado verde em cima de um galinheiro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão vendo aí, né? Eu já tinha visto jardins em cima do telhado, jardins em cobertura. Eu já tinha andado na Avenida Paulista, visto o Conjunto Nacional, visto esse tipo de jardins. Mas eles nunca tinham me chamado a atenção. Eram outros jardins como eu já tinha visto no chão, nas praças, etc. Agora, esse jardinzinho em cima desse telhadinho verde me chamou a atenção porque, primeiro, ele era esse matinho, esse capim crescendo em cima, assim. Mas ele estava ali não porque ele era um jardim bonito. Ele estava ali porque era um jardim que tinha uma função. Uma função a mais do que um telhado normal deveria ter. Ele estava ali para impedir que essas galinhas, elas ficassem, saíssem cozidas desse galinheiro no final do dia, nesse calorzão de 40 e tantos graus no verão de Manaus. Esse é no Centro de Permacultura em Manaus, no Instituto de Permacultura da Amazônia. Então, a partir dessa primeira visão de entender que um telhado pode ter outras funções, que eu comecei a pesquisar. Eu ainda trabalhava, comecei a pesquisar o assunto e comecei a ver que já tinha um movimento com mais de 40 anos de um mercado estruturado na Europa, especialmente na Alemanha. E eu falei, a hora que eu vi aquilo, eu falei, putz, é isso que a gente quer fazer, é isso que eu quero fazer. Eu já estava cansado dessa vida de executivo, estava louco, inspirado com aquela turma toda dos líderes socioambientais que a gente apoiava e estava afim de fazer também, ir para o campo também. E eu falei, o que eu poderia fazer? Tanto que a primeira versão do Instituto Cidade Jardim era .org, era Instituto Cidade Jardim .org. A gente nasceu com a ideia de ser uma ONG para promover os telhados verdes no Brasil, só que rapidinho a gente mudou de ideia, justamente para buscar um pouco mais de independência, porque ao mesmo tempo que a gente tinha a inspiração dos movimentos do terceiro setor, tinha também a preocupação de dependência financeira, quem que vai manter os nossos projetos em pé. E a gente vendo que, como já estava avançando esse movimento na Europa, a gente chegou à conclusão que, putz, vamos ser uma empresa, vamos vender os nossos produtos e vamos apostar que a transformação, o resultado, o impacto do nosso trabalho pode ser medido pelas vendas que a gente faz, porque um telhado verde, a conclusão que a gente tinha, quanto mais telhados verdes a gente vendesse, mais impacto positivo a gente causaria nas cidades. Então, essa foi a nossa aposta de usar o mercado para trazer a transformação que a gente queria, dos telhados verdes, a gente nasceu para transformar todos os telhados secos em telhados verdes do mundo, então a gente resolveu usar o mercado como ferramenta para isso. Poderia ter sido feito, continuado com uma ONG, uma associação e tal, mas naquele momento, em 2008, quando a gente começou, 12 anos atrás, a gente achou bastante apropriado começar com uma ONG. Vou compartilhar de novo aqui para vocês, rapidinho, na apresentação. Beleza. Eu falo tanto em telhado verde, e as pessoas às vezes perguntam, mas telhado verde é caro, é uma coisa muito inusitada, muito fora da realidade, mas você já se perguntou, quanto custa um telhado convencional? Você achou só uma coisa, coloca a tela cheia, porque não está aparecendo tela cheia aqui. Espera aí, muito tempo está cheia. Nossa, faz tanto tempo que não reproduz. Apareceu? Maravilha. Então, quanto custa um telhado convencional? E tem uma série de contas que não entram, não é só o custo dos materiais de construção que você usa. Por exemplo, quando você compra um madeiramento para montar a sua estrutura de telhado, na sua casa, para colocar suas telhas coloniais, suas telhas de barro lá, você não considera o custo do desmatamento. E teve um levantamento que a ONG IMAZON, lá de Belém, no Pará, realizou em 2012, eles mapearam a cadeia de fornecimento de madeira e chegaram à conclusão que 25% da madeira ilegal extraída da Amazônia, 25% dessa madeira que saía da Amazônia, ela era direcionada para o mercado de construção civil em São Paulo, para fazer madeiramento de telhado. Um quarto do desmatamento da madeira ilegal da Amazônia foi mapeado em 2012, sendo utilizado para fazer madeiramento de telhado em São Paulo. Ou seja, é um custo que acaba não entrando na conta quando você considera o investimento no telhado. Outro custo que não entra na sua conta quando você faz um investimento para fazer um telhado convencional, um telhado seco, é o custo de geração de enxurrada que ele tem. Porque quando você tem um telhado impermeável, uma laje, uma telha de zinco, amianto, seja o que for, ela vai receber essa água da chuva imediatamente e vai jogar ela no sistema de escoamento público, causando o que a gente chama esse congestionamento de água que as bocas de lobo e a infraestrutura de drenagem urbana acabam não dando conta da vazão. Outro custo que não entra também na hora de você escolher um telhado seco é o custo da eficiência energética, que você pega, por exemplo, regiões como o Brás, em São Paulo, vou mostrar uma foto aérea que é incrível, você chega a ter mais de 80% da superfície do bairro totalmente impermeabilizada. E se você olhar, mais da metade, muito mais da metade desses 80 e tantos por cento é a superfície de telhado. Então, por que atrapalha a eficiência energética? Porque o telhado normal absorve a energia do sol o dia inteiro, e está retransmitindo esse calor, você acaba tendo que colocar outros dispositivos, outras formas de condicionar esse ar. Pode ser de forma natural, tem formas de fazer isso, mas a saída popular hoje em dia é instalar acondicionado. E pintar o telhado de branco, ao contrário do que muita gente acha, não é uma solução, porque na verdade você joga o problema para o seu vizinho. Você não pega a energia que está chegando na sua construção e transforma ela em algo útil, como planta, por exemplo. Você simplesmente reflete essa energia para o outro lado. E outro custo que não entra num telhado, quando você escolhe um telhado convencional, é o custo de regulação atmosférica. Ou seja, o que a gente chama aí, entra no problema das ilhas de calor, que é uma patologia urbana, a quantidade de fuligem que fica suspensa no ar, o teor de umidade relativa, o teor de água que você tem disponível no ar, que torna mais ou menos confortável a respiração, que aumenta ou diminui, por exemplo, a transmissão de doenças. A gente está aí cada vez mais relacionando a incidência dessas doenças e a possibilidade de novas pandemias como essa, com o nível de poluição e a ausência de vegetação nas cidades. Então, quando você escolhe um telhado seco, você não está pensando em nenhum tipo de benefício como isso. E os telhados verdes, eles aparecem aí, não como uma novidade. Os telhados verdes já são construídos aí há milhares e milhares de anos. Se você for estudar um pouquinho mais, você vai ver que eles nasceram, eles estão aí na origem da própria arquitetura humana. Então, o telhado verde não é novidade. E também não é novidade o uso deles de diferentes formas. Você tem telhados verdes que são imponentes, como você pegar os exemplos bíblicos dos igurates lá da Babilônia e tal, mas você tem telhados verdes que são muito mais funcionais, muito mais feitos com materiais acessíveis, locais, como os sod houses foram feitos aí pelos povos nórdicos da Europa durante milênios também. Então, dá para fazer telhado verde de toda forma. Telhado verde para pobre, telhado verde para rico. É uma técnica super viável. E o que a gente vê, a partir da década de 1960, 1970 na Europa, é pela primeira vez você pensar em utilizar essa tecnologia. Já vinha tendo uma, desde o final do século XIX, com a Revolução Industrial, etc., já tinha um movimento de industrialização, criação de materiais, etc., para construção de jardins e coberturas. Você tem exemplos aí do Bauhaus, etc. Mas, a partir da década de 1960 e 1970, que se começa a ter a ideia de usar os tetos verdes como ferramenta de transformação urbana. Pela primeira vez, se cria um grupo de estudo na Alemanha, em Stuttgart, com um investimento público pesado, para criar um grande laboratório para eles estudarem impactos, por exemplo, na redução de enxurradas, na melhoria da qualidade do ar, todos esses benefícios que eu falei, entre outros, dos tetos verdes aí. A partir da década de 1970, começa a se criar isso daí. E esse movimento, ele vai evoluindo até a década de 1980, quando começam a aparecer as primeiras associações de gente querendo promover essas tecnologias. Então, você tem alguns números aí, por exemplo, na década de 1980, o mercado na Alemanha, que são números da Alemanha, ele não passava aí, chegava a um milhão de metros quadrados de telhados verdes instalados. Você vê isso daí, multiplicando assim de uma forma, em 10 anos, 1993, aí o estoque de tetos verdes na Alemanha chega aí a 7,5 milhões de metros quadrados instalados. Esse dado, se não é de 2000 e... Cadê o número? Não consigo ver. Enfim, o importante é saber que esse primeiro salto, de 1983 para 93, foi quando entraram no jogo, as associações começaram a criar os primeiros trabalhos de lobby com as prefeituras, com o governo federal na Alemanha, para a construção de programas de incentivo e promoção dos tetos verdes nas cidades, porque eles já tinham as informações, eles comprovaram que tinham os efeitos benéficos, etc. Tinham as tecnologias, você junto com o governo, junto com os pesquisadores, junto com os ativistas, tinham as empresas também, que investiram nesse primeiro projeto na década de 70, e tinham as tecnologias, investiram para caramba em melhoria na qualidade das membranas de penetração de raiz, etc. E começaram a criar os primeiros projetos de lei. E na década de 90, esses primeiros projetos de lei começam a, de fato, distribuir incentivos e apoio para que as pessoas pudessem instalar telhados verdes. Então, você realmente cria um mercado de impacto dos telhados verdes. Eles começam, eles se conectam, de fato, no movimento normal de construção civil. Um teto verde passa a ser um item de construção civil a partir da década de 90, de 1990. Sendo até que a gente chega aqui no... Esses dados aqui são em 2015, da Federação Europeia de Coberturas Verdes. Você tem aí a Alemanha em 2015, 2014, na verdade, com um estoque de 86 milhões de metros quadrados de tetos verdes instalados, só na Alemanha. Você vê na Europa toda, 95 milhões. A Alemanha, assim, sendo super pioneira, dando um mega exemplo aí. A Europa entrando também na corrida. Esse número estava um pouco defasado em 2015. Vou mostrar depois aí. América do Norte, 2019, né? Que também engajou. Mas se você ver aqui na terceira coluninha, a Alemanha, só em 2015, em um único ano, a gente fala em mercado, né? O potencial de geração de emprego, geração de riqueza, geração de benefícios, né? Que os tetos verdes têm, além dos benefícios ecológicos aí, sociais, benefícios econômicos. Só a Alemanha, em um ano, movimentou 8 milhões de metros... Instalou 8 milhões de metros quadrados aí. A gente está falando de uma economia perto de 350 milhões de euros em um único ano na Europa. E vocês estão vendo que não está entrando a Itália, não está entrando a França, não está entrando a Portugal, não está entrando a Espanha. E que são países que estão começando a entrar nesse movimento agora. Você tem hoje um movimento global de associações de coberturas verdes que estão aí trabalhando com... Alguns países preferem trabalhar com incentivos, com leis de incentivo, com obrigatoriedade, como Nova York, etc., de uma cidade e tal. Outros locais, como Londres, na Inglaterra, preferem trabalhar com incentivo e articulação, mas não dão... Com incentivo, não. Com articulação, com formação de estabelecimento de regras de qualidade e de monitoramento dos tetos verdes que iam ser colocados, mas sem benefício, sem incentivo fiscal, sem incentivo financeiro. Deixa eu sair um pouquinho dessa aqui. Está compartilhando a tela ainda? Assim, a gente está vendo tudo, só que não é inteira cheia. Tá, só quero ver agora aqui na tela, no blog, os números da... Aqui, né? Da América do Norte, né? Os países... Esses números são de 2019, tá? Não, desculpa, 2016. Está aparecendo? Está sim, mas só botei... Não, estou vendo educação e treinamento. Às vezes acontece no Zoom quando você está escolhendo compartilhar não a tua tela cheia, mais uma aplicação. Então, talvez você tenha que descompartilhar e recompartilhar. Tem que estar em uma página na internet. Se você quiser trocar a página, você tem que tirar e compartilhar outra página. Acho que se eu fizer assim, dá uma olhada se aparece agora. Foi? Não, você tem que... Para de compartilhar a tela e compartilha de novo. Tá. Para poder... Porque ele vai... Você tem um modo que ele vai para o aplicativo. Então, ele está mostrando o aplicativo. Acho que vai para o Chrome agora, então. Agora sim. Isso, foi. Ah, beleza. Então, aí os números da América do Norte está aí em square feet as quantidades, mas só Toronto instalou em torno de 60 mil metros quadrados de teto sujeito só em 2016. É a cidade na América do Norte que mais instalou, que está com o movimento mais avançado. Você vê na sequência, logo depois de Toronto, Chicago também. A gente estava até conversando um pouco antes na preparação da aula hoje, que uma das coisas que Chicago fez para estimular os tetos verdes lá foi instalar a telha dos verdes nos prédios públicos, para dar o exemplo e mostrar para as pessoas que é uma tecnologia segura. Da mesma forma, Toronto não chegou nesse ponto dos 60 mil metros quadrados instalados num único ano. Do nada. Eu tenho um outro documento aqui. Deixa eu ver se eu compartilho também. Só para mostrar o nível de desenvolvimento que o negócio chega. foi feito aqui em 2005. A gente está falando dos números ali de 2016. Em 2005, a Prefeitura de Toronto encomendou um relatório desse para estudar a aplicação, os benefícios dos tetos verdes para a cidade de Toronto. Qual o impacto da aplicação dos tetos verdes em uma cidade como Toronto? Você tem pesquisas como essa, por exemplo, realizadas para Lisboa, em Portugal. Uma prefeitura que pega... Em Lisboa é interessante a análise que eles fizeram lá. Eles fizeram um mapeamento... Dois minutos. Dois minutinhos, só para encerrar aqui. Eles fizeram um mapeamento de satélite da cidade para mostrar realmente o quanto os tetos verdes teriam impacto em redução de enxurradas e enchentes. Quanto você conseguiria economizar, por exemplo, em energia elétrica com os tetos verdes na cidade. Então é isso. A gente está nesse mercado já há 12 anos. O Instituto Cidade Jardim trabalha desenvolvendo tecnologias, a gente trabalha com tetos verdes convencionais, a gente trabalha produzindo conhecimento, informação, a gente tem cursos onde a gente ensina tetos verdes. Então, se você tem interesse em aprender sobre tetos verdes, tem o nosso site que você pode conhecer. Não sei se pode falar o site, Pierre. Pode, pode. Se quiser, inclusive, depois botar no chat para as pessoas poderem pegar. Para você conhecer os cursos. O site do Instituto tem toda, como se fosse um portal, todas as informações, é institutocidadejardim.com.br. Mas tem um site específico para os nossos cursos, que é o telhadoverdetransforma.com.br. E a gente tem cursos ali desde 2016. Ano passado a gente ficou um pouco parado com a parte digital, porque a gente focou no desenvolvimento de um produto novo, que é, eu vou falar também rapidinho aqui, que é uma telha hidropônica. É o primeiro sistema de telhado verde que existe no mundo, que não precisa de um telhado e de uma estrutura embaixo para garantir estanquiedade. É um telhado verde que você não precisa de membrana de permeabilização, que você não precisa de laje. Então a gente ficou um pouco parado com a parte de educação em 2019. E agora que o produto está pronto, está lançado, o site está no ar, o site do produto é kaatop.com. O produto está lançado, já está com a linha de produção montada e já temos as primeiras vendas no mercado. Então a gente retomou agora também a parte de educação e nossos cursos estão rolando aí. Fechamos uma nova turma na semana passada e temos previsão aí de novas turmas. Só para mostrar rapidinho para o pessoal que não conhece a kaatop ainda. Estão vendo a tela? Sim. Compartilhado? Sim. Então essa é a telha sanduíche, hidropônica. Todos os telhados verdes que existem no mundo são feitos como outros produtos que o Instituto Cidade Jardim trabalha, que são essas bandejas plásticas. Tem gente que trabalha com geotêxtil, tem gente que trabalha com material de granulometria, brita, etc., para fazer a drenagem. Esses são os sistemas convencionais de tetos verdes. E eles precisam de uma base empenhabilizada para você instalar. O que a gente desenvolveu, sabendo que esse é um dos grandes problemas, empenhabilização, você ter estrutura, a gente desenvolveu uma telha que não precisa de empenhabilização. Você simplesmente coloca ele em cima do madeiramento da casa. Se você tem uma casa que já existe, um telhado de barro lá, você pode tirar simplesmente as telhas de barro e colocar uma telha como essa, que ela é feita em fibra de vidro, e tem esses canais para você colocar as plantas e irrigação. E aí você simplesmente planta a vegetação lá dentro. Vou mostrar rapidinho aqui. Aqui a gente fazemos o plantio com uma taioba braba, plantando as batatinhas dela e depois de formado, aqui quase vertical. Aqui ela é plantada com hortaliças, como se fosse um painel solar, só que em vez de um painel solar, eu fiz os cavaletes de madeira, tem uma caixinha de coleta de água, então eu uso isso aqui para produzir a minha horta, que eu trabalho com biofetilizante da minha compostagem. Isso para o nível de uma caseira, para o seu quintal, para o Malá, se você não quer fazer o telhado inteiro. Agora, a ideia do produto é você realmente fazer um telhado completo, como esse ranchinho aqui, que é o primeiro que a gente vendeu, já está sendo instalado agora e deve estar pronto. Agora a gente vai plantar arroz nesse telhado que está aqui em Itu. Vai ser o primeiro telhado verde sem laje, sem empenharização, plantando arroz no mundo aí. Então, a ideia desse produto novo é uma patente brasileira, ele recebeu o apoio da FAPESP e da FINEP para o desenvolvimento dele, então a gente compartilha a patente com a FAPESP. Então, 20% das vendas desse produto, ele é reinvestido em novas pesquisas no Brasil, no estado de São Paulo e é um produto que vem aí realmente tentar para abrir mais mercado, porque se você pegar esses milhões de metros quadrados que são instalados na Europa, tantos milhões de metros quadrados que são instalados na América do Norte de telhados verdes, eles são instalados basicamente em cima de lajes impermeabilizadas. Os telhados verdes praticamente não entram no mercado de casas, de residências, de médio padrão, de classe média. Então, é um produto que a gente está desenvolvendo, tem muito para melhorar com relação a custos, a gente precisa de escala hoje, mas já conseguimos um ganho grande de escala, hoje ele consegue ser realmente, ser mais barato você montar um telhado verde dessa forma do que você fazer todas as adequações estruturais para colocar um telhado verde convencional. Então, a ideia é essa, a gente está nessas três frentes, instalando telhados verdes, trabalhando com educação e na pesquisa de novas tecnologias para abrir mercado e possibilitar levar o verde para onde as cidades não podem chegar, porque o quadro que a gente quer mudar, só o último slide para mostrar para vocês aqui, é exatamente esse aqui. Eu falei lá do da foto aérea, porque é essa situação que a gente vê hoje no mundo todo. Vocês não estão vendo a tela cheia ainda não, agora sim. Esse aí é o quadro que a gente tem que mudar, porque esse é o bairro do Braça, ele tem 84% de área impermeável, e onde que a gente vai plantar árvore aí? Não tem como você desalojar um pessoal aí para construir um piscinão para controlar a enxurrada, por exemplo, não tem onde você botar uma praça pública aí para ter área de verde para acabar com ilha de calor, para reduzir um monte de problemas. Isso não acontece só no Brasil, isso aqui é em Lyon, na França, aqui a gente tem Guadalajara no México, isso aqui é na Itália, isso aqui eu não sei onde que é, deixa eu ver, aqui é Guadalajara no México, isso aqui nos Estados Unidos, no Texas, isso aqui está no mundo inteiro, porque esse é o padrão de urbanismo que vem se propagando. hoje o mundo instala mil vezes mais telhados convencionais do que telhados verdes normais, então a ideia é do que telhados verdes, então a nossa ideia com esse produto, com a telha hidropônica é avançar um pouco dentro do mercado de telhados convencionais com o verde, levar o verde onde as árvores não conseguem chegar aí, tá bom? Muito obrigado, Sérgio. Muito bom, muito bom, Sérgio. Super apresentação, e o Sérgio pode falar seis horas, gente, então... Se deixar eu falo, hein? Eu assisti algumas lives, fiquem seguindo, tem muito conteúdo para pegar também no Instagram do Estúdio César de Jardim, eu mesmo já segui, eu recomendo mesmo. Legal, Pedro. É, eu acho que é muito importante, só frisar uma coisa, você falou aí em tecnologia verde, em solução baseada na natureza como meio de desenvolvimento econômico, né? Eu acho que é muito importante a gente só frisar isso aí antes de passar para a Rana, tá? A gente volta nisso aí no papo depois. Rana, vamos para os jardins? Vamos seguir o curso da água, sai do telhado e vai para a calçada? Sim, com certeza. Primeiro, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, Cecília e Pierre, é um prazer imenso poder participar com vocês. Como a Cecília comentou, eu fui aluna da pós-graduação, então, para mim ainda é muito especial poder compartilhar com todos vocês um pouquinho esse conhecimento sobre jardins de chuva. Obrigada, Sérgio, pela super apresentação. Vou compartilhar aqui para a gente poder já ir adiantando a tela sobre jardins de chuva. Então, como o Sérgio já adiantou, já passou, eu vou fazer uma introdução bem rápida sobre as alterações na paisagem. Então, a gente tem uma situação que o planejamento das nossas cidades são completamente desvinculadas das questões ambientais, ou seja, gera uma sobrecarga nos nossos sistemas de drenagem. Hoje, a gente tem um sistema de drenagem, o nosso sistema de drenagem, o sistema convencional de drenagem, não suporta a forma como a gente vem planejando as nossas cidades. Então, a gente tem situações como essas. Essas imagens eu tirei algumas semanas atrás em São Paulo. Então, essas situações são situações muito frequentes, não só em São Paulo, a maioria das cidades que a gente tem no Brasil ocorrem situações como essas. A última imagem ali dá para ver o bueiro ali, que já está super saturado. Então, como que a gente consegue mitigar esses efeitos com essas novas soluções, com essas soluções baseadas na natureza de uma forma conjunta. Aqui eu estou trazendo o jardim de chuva, assim como o Sérgio trouxe o teto verde. São N tipologias que a gente tem como soluções baseadas na natureza, a gente pode falar um pouquinho mais depois. Aqui a gente trouxe essas duas tipologias, mas como elas em conjunto, a gente consegue trazer e mitigar esses efeitos da situação que a gente tem hoje. fazendo um paralelo com a situação atual que a gente está vivendo dessa pandemia, como que a gente pode curar as nossas cidades, como que a gente pode trazer essas novas soluções que tenham múltiplos benefícios de uma forma que a gente consegue melhorar essa questão dos alagamentos, um controle maior dos alagamentos, das inundações, trazer um benefício maior para a população de qualidade de vida com esses múltiplos benefícios, com as soluções baseadas na natureza e modificar. Esses benefícios, eles vão muito além das questões econômicas, ambientais e sociais. É muito importante, hoje a gente tem um sistema de drenagem que ela visa apenas o deslocamento da água. A gente não tem um sistema que visa diminuir a quantidade de água, reduzir a quantidade de água e minimizar a velocidade da água. A nossa forma como a gente vem planejando as nossas cidades é justamente o rápido deslocamento. A gente não está pensando à frente de uma forma futura. A gente tem que começar a mudar essas questões pensando a longo prazo esses investimentos que a gente muitas vezes atua hoje que muitas vezes são considerados um grande investimento, mas a gente tem que pensar a longo prazo que isso vai ter uma redução em questões futuras de valores futuros com degradação, enfim. Então, qual que é a definição do jardim de chuva? Ele tem a função de coletar e absorver o escomamento superficial da água ou dos próprios telhados, considerando, inclusive, até os próprios telhados verdes, o excedente da água que ele pode passar para a calçada, para o passeio, ele pode ser direcionado também para o jardim de chuva ou para o canteiro. Qual que é também o seu objetivo? Ele visa melhorar a qualidade da água, removendo seus poluentes, reduzindo significativamente a quantidade direcionada para o sistema convencional de drenagem. Então, é uma combinação conjunta, a gente trabalha em conjunto com a drenagem urbana convencional e os jardins de chuva com essas novas soluções. Aqui tem um esquema mais ou menos de como é feita essa coleta de água através de aberturas na guia desses canteiros para poder receber essa água de escomamento superficial que vão ser direcionadas para o canteiro e vão ser coletadas e absorvidas por esse jardim e direcionadas ou por um duto ou até mesmo absorvidas no próprio local. Então, qual que é basicamente a diferença entre um canteiro convencional e o jardim de chuva? A gente tem N situações, aqui eu trouxe só algumas imagens dos canteiros convencionais que a gente vê por aí, que tem essa guia alta e que muitas vezes são canteiros que estrangulam a nossa arborização, que não tem quase funcionalidade, enfim, por que a gente vai continuar planejando e projetando canteiros dessa forma, sendo que a gente pode trazer uma nova forma de ser planejado, de ser projetado esses canteiros dentro das cidades com outras funções, assim como os jardins de chuva que funcionam dessa forma, eles possuem essas aberturas, aqui eu trouxe uma outra imagem bem próxima dessa imagem da esquerda que é um esquema que através dessas aberturas a água, o escoamento superficial da água entra nesses jardins e faz essa captação e absorção da água, do escoamento superficial, é muito importante nessa imagem da direita, essas pedras na entrada elas servem como uma barreira para a força da água, para diminuir a força da água e esse impacto para que não tenha um impacto na vegetação e não destrua, não tenha no canteiro, enfim, que não prejudique esse canteiro, então veja na ilustração à esquerda a quantidade de água, lembrando aquelas imagens que eu trouxe de São Paulo, a quantidade de água que um canteiro pode reter e absorver nesse local, então o que a gente pode ganhar nas nossas cidades a partir do momento que a gente troca o canteiro comum para um canteiro ou jardim de chuva. Aqui eu trouxe um mapa, esse daqui é de Nova Iorque, entre 2012 e 2019, Nova Iorque já tem um planejamento na própria de soluções baseadas na natureza como uma política pública, isso é muito importante, a gente pode discutir isso mais para frente um pouco que a Cecília comentou logo no início do webinar, que a gente precisa correr atrás disso, não só os Estados Unidos, mas outros países já têm isso implementado como uma política pública, essas soluções baseadas na natureza, não só a jazinha de chuva como outras soluções, como métodos para mitigar esses efeitos da urbanização errada que a gente foi feito ao longo dos anos, então os Estados Unidos já tem mais de 9 mil jardins de chuva projetados, isso daí já tem contribuído muito na drenagem, no controle de inundações e outros N benefícios que eu vou comentar um pouco mais à frente quais são esses benefícios que o jardim de chuva pode trazer, aqui tem mais algumas ilustrações da quantidade, dessa capacidade de água que o canteiro, o jardim ele pode receber, é importante comentar também as formas, as tipologias, os jardins de chuva eles podem ter N soluções de acordo com a necessidade do projeto, aqui à direita um local que é muito comum que seja completamente impermeabilizado, estacionamento, por que não a gente colocar e aumentar também as áreas permeáveis desses locais? Os carros vão estar estacionados ali por que a gente não coloca uma arborização para aumentar o sombreamento desses locais e também aumentar a captação de água, o escoamento superficial, aumentar a biodiversidade dessas áreas? Então, a gente tem que começar a pensar que qualquer, literalmente, qualquer espaço a gente pode criar mais um espaço de área verde e possibilidade dessas áreas. E aí vocês podem me perguntar, né, Rana, o jardim de chuva, o canteiro de chuva só pode ir num passeio, numa área, numa via? Não, aqui a gente tem um espaço, o Lago das Aralcares em São Paulo, que era uma área degradada, né, que antigamente, aqui tem um site deles, vocês podem, por conta do tempo, não tem como falar tanto do projeto, mas ele era um poço de gasolina, era uma área degradada que estava abandonada, então não tem necessidade só de ser uma área super pequena, então a gente pode sim fazer uma área maior, uma praça, por exemplo, e implementar um jardim de chuva de acordo com a necessidade do local. Então, no Lago das Aralcárias, é claro que foi feita a descontaminação do solo, né, porque era um ponto de gasolina, né, nesse local, e o mais interessante de trazer aqui também é o processo dos jardins de chuva que estão sendo implementados no Brasil, é a colaboração e a cocriação com os moradores e a participação de outras pessoas nesse processo do projeto dos jardins de chuva. Então, assim, durante, quem tem feito, né, alguns jardins de chuva em São Paulo é o Nixabei, junto com o Ricardo Cardim, que já apresentaram, já participaram aqui do webinar já há algumas semanas atrás, o Guilherme Castanha também, e eles participam, eles mostram o Instagram deles, o site deles, enfim, essa parte de colaboração. Então, aqui na segunda imagem tem a primeira chuva, né, a quantidade de água que esse jardim conseguiu captar e armazenar e apenas oito meses depois, olha a diferença, né, dessa área que era antigamente degradada, um posto de gasolina que estava abandonado, como que ficou depois, né, uma área verde, a gente passando por esse processo, né, de pandemia, todo mundo isolado e as pessoas estão começando a perceber que não é no shopping, né, que a gente vai ter um espaço de lazer, né, cada vez mais a gente está entendendo que a gente precisa de uma área verde, que é ali que a gente vai ter a qualidade, que a gente vai ter os nossos benefícios, enfim, que é a importância dessas áreas livres para a gente. E falando em benefícios, né, quais são os benefícios que o jardim, esses jardins ou canteiros de chuva podem trazer para as nossas cidades, né, além da mitigação das inundações, o aumento da biodiversidade é muito importante que a gente priorize, né, a vegetação nativa para esses canteiros, para esses jardins, já é uma vegetação que está mais adaptada, ao nosso ecossistema. Além disso, né, a filtragem, né, de poluentes, está captando o acolhamento superficial que tem muitos poluentes, né, da partículas da via, enfim, o aumento das áreas verdes, a qualidade de vida da população, habitat para fauna, a gente vê muitas reportagens falando sobre a extinção das abelhas, por exemplo, são polinizadoras, então a gente precisa implementar mais ambientes, né, áreas verdes nas cidades que proporcionem habitat para fauna, insetos, aves, enfim, então a maior diversidade que a gente pode promover, tanto de vegetação que possam atrair e possam se tornar habitat para essa fauna. Então os benefícios, assim como eu falei no início, né, por que que a gente vai continuar planejando e projetando canteiros convencionais se a gente pode trocar por canteiros como esses que tenham múltiplos benefícios, né. Aqui algumas situações já, eu quis trazer outros exemplos também no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os locais que eu tenho mais contato, que eu pude tirar fotos, essas fotos também que eu tirei, eu sei que tem outras cidades que também já estão fazendo, se eu não me engano, Goiânia e algumas cidades no sul do país também, aqui a subprefeitura da Céu, ou seja, já é uma atuação da prefeitura, que eles já estão começando a implementar alguns canteiros de chuva, esse daqui, ele fica numa perpendicular na Avenida do Doutor Arnaldo, próximo do cemitério do Araçá, perto do Hospital Emílio Rivas, é um canteiro de chuva muito grande, eu não tenho agora, eu me esqueci a metragem dele, mas além desse extenso, aqui na área central, não sei se vocês veem meu mouse, mas tem outros quatro próximos, nas laterais menores, que tem essa função de armazenar, mas eu acho muito importante também eu trazer um outro ponto, a principal função do Jardim de Chuva é exatamente essa entrada da água, então é importante que a gente pense no momento que a gente está fazendo esse projeto, qual que vai ser o tipo de entrada que a gente vai fazer, eles escolheram esse formato meio abaulado aqui para a entrada, porém, olha como que ele estava na semana passada, então, eles gastaram um dinheiro, com certeza, alto, para fazer esse design diferente na guia, e eles poderiam ter optado por uma solução simples, que era simplesmente afastar a guia e deixar uma abertura para a passagem da água, eles teriam economizado em metros lineares de guia, enfim, então é muito importante que a gente tenha esse pensamento na hora que a gente vai projetar e fazer as variáveis de custos do nosso projeto para as nossas cidades, principalmente, quando for ter projetos grandes ou planejamentos urbanos com uma quantidade grande de jardins de chuva. Aqui é o primeiro jardim de chuva em área pública do Rio de Janeiro, foi finalizado agora no início do ano, também foi um projeto colaborativo entre prefeitura e moradores, mais uma vez, é muito importante ter esse contato com os moradores, são eles que vão criar uma identidade com o local e vão manter, fazer essa manutenção dessa área, esse ambiente. Eu, juntamente com o arquiteto com a Fabiana Carvalho, a gente orientou a Cláudia Brangeiro e os outros funcionários da prefeitura de como que eles poderiam fazer esse jardim de chuva, dá para ver uma outra tipologia, como eu comentei, são N as possibilidades de tipologias para canteiros de chuva em vias públicas, então aqui a gente optou por esses conectores para fazer as entradas para a água. Aqui à esquerda, a gente tem as etapas, nessa imagem com o número 2, esse concreto quebrado aqui foi o próprio concreto quebrado do local, então é importante que a gente faça essa reutilização do material do próprio local e que a gente não tenha esse custo de retirar o material e levar para outro local, então é importante que a gente também se atente a isso. Essas camadas do jardim de chuva são muito importantes para aumentar a permeabilidade e a capacidade do jardim para o recolhimento da água, o armazenamento da água, então não é igual a um canteiro comum, é importante que ele tenha essas camadas drenantes e filtrantes para aumentar essa capacidade de permeabilidade do solo, então a gente tem uma primeira camada com essas pedras maiores drenantes e entre cada uma dessas camadas a gente tem um sombrite para elas não se misturarem, então a gente tem uma camada com as pedras maiores, uma camada de brita, areia, composto, vegetação, enfim, e aqui é um projeto muito especial que é a Fundição da Fundição Progresso que foi feita no passado, Cecília e Pierre eles lideraram dois, foram dois encontros, duas oficinas sobre jardim de chuva e a gente foram mais de acho que 30 pessoas em cada um deles, foi um, também foi um processo colaborativo muito especial, foi muito legal o processo, dá para ver aqui nessa foto à direita o tamanho da área que eles tinham de concreto no centro do rio, ali perto dos Arcos da Lapa, então também é uma área muito, que tem ilhas de calor, que tem pouca vegetação, que precisa de mais áreas verdes e aí literalmente a gente botou a mão na massa, as pessoas foram atrás, Cecília e Pierre ali muito felizes em quebrar o concreto, Cecília ali felizona, Pierre também se amarrando quebrar o concreto, as pessoas ali também colaborando nesse momento, então toda a etapa do projeto foi colaborativa, isso é muito importante, como eu falei, que tenha essa participação das pessoas e que elas entendam a importância desse processo e participação e como que funciona e foi muito, muito interessante. Aqui foi no segundo dia da oficina, então já tinha sido quebrado, o concreto também foi utilizado na primeira etapa do jardim, foi um dia que a gente teve sorte que estava chovendo, então dá para ver também a capacidade de captação de quantidade de água nesse jardim. Aqui já foi no dia do plantio, na segunda imagem dá para ver crianças, então assim, muita gente foi participar, então moradores, pessoas que participaram das oficinas, muita gente participou. A premissa desse projeto, a escolha das espécies também foi voltada para espécies nativas, uma grande diversidade, uma variedade imensa de vegetação, uma lista enorme de espécies com diversidade de cores, espécies frutíferas, enfim, então a gente tem que sim priorizar a vegetação nativa, vegetação que vá atrair insetos, aves, enfim, e olha só como que pouco tempo depois, como que esse ambiente ficou, né? Na primeira imagem que foi no dia do plantio e na imagem da direita, como que cresceu e como que esse ambiente foi, assim, dominado, literalmente, pela vegetação. Hoje a gente já tem um outro estágio desse local, enfim. E um outro ponto que é muito, já estou finalizando, acho que já passei até do tempo, mas estou finalizando já, um outro ponto muito importante é que a gente coloque painéis informativos nesses jardins. os dois em cima são painéis em São Paulo, né? Que o Nick Sabei colocou em dois jardins de chuva que ele fez, os outros três são painéis do exterior, enfim, é importante que a gente mostre para a população a funcionalidade desses jardins de chuva, como que ele funciona, como que é essa questão da infiltração, como que são as camadas, se possível, né? Que tenha vegetação nativa, que fale sobre a biodiversidade, que fale sobre a fauna, enfim, que tenha essa informação, né? Que tenha essa diferença do jardim comum para o jardim de chuva. Eu acho que é importante a gente trazer isso. E só para finalizar agora, para quem quiser, o Nick Sabei está fazendo agora, fresquinho, o jardim de chuva agora na Brasilândia, em São Paulo, então quem quiser acompanhar no Instagram dele, no Novas Árvores, por aí, também uma área ali na primeira imagem, uma área muito grande, asfaltada, Brasilândia também é uma região, assim como o Sérgio comentou, é uma região que tem pouca vegetação, assim, quase nada de vegetação, uma ilha de calor muito grande, então eles conseguiram, eles conseguiram, com a ajuda da prefeitura, né? Para levar o maquinário, funcionários, e para fazer a retirada do material, então quem quiser acompanhar esse processo, eles estão mostrando isso, isso lá está acontecendo agora, então eles já estão fazendo a retirada do material, já estão fazendo as camadas, colocando dreno, as camadas de brita, areia, enfim, as próximas etapas de vegetação, quem quiser acompanhar, eu acho que vai ser muito interessante. O tempo é muito curto, tem muita coisa para falar, eu quis realmente trazer essa parte mais colaborativa do jardim de chuva, eu acho que tem outras N questões que são as variáveis, as premissas, para a gente, a gente fica aqui em outro momento, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu acho que nesse momento é um grande avanço que a gente está tendo, essas situações colaborativas e ativistas, e situações que, tanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, seja Goiânia, que a gente consiga crescer muito mais isso, que consiga ocorrer em diversas situações e que daqui para frente, assim como os Estados Unidos e os países, e seja impulsionado com esse assunto que a Cecília trouxe logo no início, que a gente consiga tornar isso como uma política pública e não só o jardim de chuva, mas como o teto verde e as outras soluções baseadas na natureza que a gente consiga trazer isso com a política pública e implementar como uma forma de planejar melhor as nossas cidades. Espero que tenha sido proveitoso. Vou tirar aqui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Sérgio. Duas palestras bem complementares. A gente, essa semana, a gente está focando em soluções que não são de menor escala, a gente viu renaturização de córregos, coisas que são de maior envergadura, e a gente está vendo hoje soluções que a gente pode fazer em cima de casas, em ruas, em locais de pequena escala. E a solução baseada na natureza é esse conjunto de grandes ações, de pequenas ações, de planificações, de projetos, de obras, isso tudo. Então, é um universo gigantesco e o Terriado Verde, essas soluções, o Terriado Verde, uma solução arquitetônica, a gente pode dizer, que vai se acoplar a uma edificação que vai criar, que vai recriar funções ecossistêmicas que quando o edifício vem se implantar em um terreno ele acaba suprimindo, então a gente tem essa possibilidade. Claro que não tem os mesmos serviços do que uma árvore, ninguém pretende isso, mas é muito melhor do que um terriado convencional, isso não tem questionamento. E ver o Jardim de Chuva também como solução que ocupa as ruas e toma conta, esse filtro ali, que é um filtro duplo, e o filtro, a gente pode pegar um conceito um pouco do filtro de areia, que é um conceito de engenharia, ensinado na escola de engenharia, só que é acoplado com uma zona de raiz, onde as raizs têm esse papel de fixar e degradar poluentes que estão contidos nas águas, principalmente as águas dos 15 primeiros minutos. Então, é muito bom ver essa solução de pequena escala que a gente consegue reproduzir. Muito obrigado, acho que inclusive juntar o caminho das águas partindo do teriado e indo para o ano de chuva, essas soluções podem ser acopladas uma na outra para ainda aumentar a eficiência e trazer mais serviços ecossistêmicos. Cecília, você quer? Eu acho que é assim, a gente, quando a gente foi conceber essa série, a gente foi construindo para a gente chegar nesse momento onde a gente começa a falar realmente de soluções de implantação, uma coisa mais técnica, onde a gente traz mais um conhecimento mais técnico. Então, eu acho que a gente saiu da escala do rio, do corpo d'água grande para o momento que a gente está falando desse universo que a gente vive, dessa área urbanizadora, dessas áreas sem vida, impactantes, que esquentam, que secam o ar, que tem fuligem, para essas soluções de transformação, de regeneração de funções perdidas pela urbanização, funções vitais. E aí, eu acho que esses dois tipos de soluções baseadas na natureza são muito complementares, tem outros, eu coloquei até aí no chat o endereço de uma plataforma de inovação para observatório de inovação para cidades sustentáveis, onde tem 35 tipologias listadas lá com 50 estudos de caso acoplados e que eu fiz no ano passado, né, então está lá, é disponível para quem quiser se aprofundar um pouco e também de uma outra publicação que eu fiz junto com uma espanhola que mora na Finlândia, uma pesquisadora de lá, também coloquei o link disponível para quem quiser mais, um pouco mais de teoria, tem a versão em português, está aí no chat, Sabrina, só olhar aí que está mais para cima, você vai ver o link, Servório de Inovação para Cidades Sustentáveis, o link para cair direto nas soluções baseadas na natureza está aí no chat. e eu acho que é super importante a gente estar nesse momento aqui, trazendo e uma coisa que me dá muita satisfação porque eu acompanhei o primeiro Jardim de Chuva de São Paulo e isso foi em dezembro de 2016, que ele foi plantado, eu estava lá dia 16 de dezembro, participei do mutirão e a gente trouxe para cá o Nick e o Ricardo para falarem de várias coisas e eles trouxeram esse caso que hoje voltou com a Ana, então a partir daí foi o primeiro Jardim de Chuva do Brasil, tem três anos e meio, a partir disso já tem ganho um corpo bastante grande e Teto Verde eu tive com o Marco Schmidt que foi quem fez o primeiro Teto Verde da Alemanha, eu estive lá com ele visitando lá no UFA Fabric, eu estive lá com ele, ele está monitorando, eu acho que é importante a gente falar isso, se não me engano é de 82, esse primeiro Jardim, esse Teto Verde lá, se não me engano é de 82 e eu estive lá os primeiros são da década de 1930 esse da UFA tem os mais antigos lá, os antigões, mas depois na década de 80 eles aumentaram é, esse que ele implantou que acho que foi até o mestrado dele se não me engano tem os painéis solares lá, tem o paisagista tem o painel solar tem tudo, tem o foto lá em cima com ele, ele monitora desde então então eu acho que essa coisa está instalada lá Cecília é, a gente montou o protetipo lá na UFA Fabric está monitorando eu acho que é assim tem, é, assim, é, então, esse, esse, a partir dessa instalação e do monitoramento vem provando, né, ele e o Manfred eu acho que eles são dois pioneiros nessa história, dessa nova história do Teto Verde como você mostrou se você for à Suécia lá para onde tem os museus que tem as casas na Noruega todos tem, né, para ensolar a casa do frio imagina a gente aqui, eu tenho o Teto Verde aqui no meu sítio lá em cima está sempre igual eu desço aqui para baixo que fica embaixo da varanda ou eu congelo ou eu cozinho é uma diferença hoje eu estou tirando aqui lá em cima você tem uma estabilidade climática dentro da área construída que é coberta que é incrível você está sempre no conforto e é legal que você está falando que você sai da escala do custo d'água e a gente passa com o Teto Verde com o Jardim de Chuva a gente fala um pouco de empoderamento individual que a gente passa não está na mão do poder público só passa pela mão é uma divisão talvez de responsabilidades que a gente precisa ter não só da iniciativa privada mas com o apoio de fato dos governos para mudar essa infraestrutura e tem uma outra coisa na Alemanha tem uma legislação super importante há muitos anos já que chama Biotope Area Factor o BAF Berlim se você botar BAF Berlim você vai ver que você tem que segurar a área no lote e hoje isso é tudo na Alemanha até 50 milímetros de chuva tem que ficar no seu lote você tem que ter permeabilidade árvore então você tem lá os indicadores enfim eu não vou entrar nisso aqui agora isso aí a gente aborda em aula mas é muito importante saber que existe maneiras de se mitigar não é uma coisa só sistêmico entender que não é uma solução que vai dar conta são várias então você tem que ter um ferramental tem que ter realmente um toolbox uma caixa de ferramentas onde você vai usando e com políticas públicas incentivando ou obrigando até mesmo as pessoas ou as construções a não só manterem o que tem fazer o que estão fazendo no Ceará aqui no Rio de Janeiro querendo destruir áreas de floresta mas vamos recompor o que foi destruído de alguma maneira trazer esses benefícios para a cidade talvez algumas áreas você ter obrigatoriedade e outras áreas você deixar com incentivos alguma coisa desse tipo isso que a gente falou em benefícios e impactos a gente não falou nem de agricultura urbana a gente tem o exemplo da Brooklyn Grand ali em Nova York que era a maior fazenda urbana do mundo hoje a gente tem outros casos maiores na Holanda e tem essa gigantesca que está sendo instalada agora em Paris o PR deve estar acompanhando com o pessoal lá e é legal o nível de organização que você tem na França você tem uma federação de agricultores urbanos profissionais então você conhece a NUC né? Sim, conheço é fantástico você vê a importância de uma associação aliás ela virar ela virar aqui em algum momento em agosto a gente abrindo em agosto tem um pessoal lá da França a gente está trazendo é que a gente tem um problema de fuso horário né? Sim então esse fuso é meio complicado né? mas a gente quer trazer a NUC pra falar da agricultura urbana que está fazendo diferença na França né? que é uma associação francesa de agricultura urbana então porque sai um pouco daquele negócio da agricultura igual sei lá você tem um pezinho de tomate planta dois três pés de alface no quintal já estou fazendo agricultura urbana beleza show de bola melhor do que nada mas o pessoal está falando num outro nível de escala né? a agricultura para produzir comida para alimentar a cidade de verdade né? de forma profissional né? a gente está ganhando dinheiro com isso né? e chegar em lugar onde não chegaria também né? exato que essa é a história do Ron Feeling lá em Los Angeles com os desertos verdes né? que eles plantaram as calçadas né? e tem o food desert né? que você não tem você não encontra comida fresca você só encontra comida em sacada industrial essas coisas assim que são péssimas para saúde né? exatamente a gente já tem muitas gente vamos começar a responder a gente tem muitas perguntas e elas são muito orientadas né? para jardim de chuva ou para telhado verde né? eu acho que a gente pode começar com acho que umas coisas bem básicas aí com telhado verde posso antes de você colocar a pergunta só fazer um comentário aqui o teto verde favela está aqui quem está aí é o Cassiano? é o Careca? Careca está aí? você está nessa publicação e está no site que eu passei tá? é bom você saber teu trabalho é lindo o teto verde favela recomendo para todo mundo entrar e conhecer o trabalho incrível que tem lá né? eu acho que o Careca é assim um inspirador eu não conheço pessoalmente mas eu quero visitá-lo assim que der né? tomo junto tô aqui tô aqui é o irmão tamo junto beleza? eu quando vi que você estava aqui eu fiquei super emocionada agora você passou teu face aqui que genial muito bom obrigado muito bacana parabéns valeu obrigada eu acho que trabalhos iniciativas como o do Careca aí no Arará tem que fazer parte das articulações de programas incentivos de tetos verdes no Brasil também né? e não ficar uma coisa como foi feita até agora muito centrada em empresas ou até mesmo centrada só em governos né? a gente tem que trazer a sociedade civil pra discussão também eu acho que o Teto Vede de Favela é incrível porque ele transforma uma telha de amianto numa comunidade né? que é um dos lugares são os lugares mais quentes do mundo né? eu acho que o Rio de Janeiro assim deve estar tipo Arábia Saudita quase né? no verão então ele consegue é 20 graus mais fresco que o vizinho pelo menos foi o que eu ouvi você falando aí num dos um dos vídeos que eu vi você uma das transmissões enfim então é uma solução que eu já levei pra Europa o pessoal ficou enlouquecido já levei pra alguns congressos pessoas ficam surtam mesmo porque é uma solução que pode ser replicada no mundo inteiro né? e em lugares que e de baixo custo eu acho que isso aí é incrível incrível parabéns muito bom vamos às perguntas Pierre desculpa ter te interrompido não imagina tô acostumado né? agora vou te interromper pra sempre não a gente precisa olhar pras favelas assim eu acho uma vergonha arquitetura urbanismo não estar com foco nisso assim quantas porcentes da população tem condições de pagar um arquiteto urbanista assim um paisagista isso né? isso é esse é alarmante e um tema urgentíssimo aí de repensar repensar e a gente tem umas perguntas bem simples ser ligados a como que você faz a impermeabilização qual o peso espessura de terra então se puder dar uma pincelada rápida sobre como fazer né? o que eu posso dizer é o seguinte você precisa ter antes de instalar um teto verde você precisa ter noção de quanto você vai colocar de peso ali em cima tá? porque esse é o primeiro risco de você errar e errar feio no teu sistema aí obviamente se a gente está falando de autoconstrução você não consegue contratar um arquiteto um engenheiro para te dar um aldo de sobrecarga você tem que pelo menos ter uma orientação de um pedreiro alguém que saiba o que está fazendo ali alguém que vai dizer precisa colocar um reforço aqui nessa viga alguém que entenda que já tem alguma experiência alguma já tenha passado por experiência nesse tipo saber qual peso você vai colocar lá e para saber qual peso você vai colocar você tem que conhecer os materiais porque existem terras substratos terra vegetal diferentes formas de você cultivar as plantas e cada uma tem um peso diferente então é importante você conhecer os materiais muito bem porque se não cai quebra mesmo vai dar problema vai dar trinca vai dar infiltração esse monte de coisa então primeiro você precisa conhecer o material e conhecer a estrutura onde você tem porque se você tem uma estrutura bem reforçada às vezes você não precisa pagar o preço mais caro do mundo para ter um material mais tecnológico mais desenvolvido você pode fazer um telhado verde com terra em cima de uma cobertura desde que você tenha uma estrutura que suporte o peso da terra você pode fazer a drenagem de um teto verde usando brita pedra eu achei muito interessante o perfil do jardim de chuva que a Hannah mostrou que parece muito com o perfil de um teto verde você tem uma base que um teto verde tem que ser impermeável no jardim de chuva você encontra um solo praticamente impermeável que vai ter um mínimo de impermeabilização então essa é a diferença mas você tem ali uma drenagem uma camada filtrante e uma camada de cultivo então a diferença do teto é que você tem uma estrutura de suporte que você tem que saber quanto que ela suporta de peso se você está na autoconstrução procura um profissional da construção civil para te orientar agora com relação a falta de vazamento esse é o maior medo do mercado a gente faz todo ano pesquisa teto verde Brasil pela internet e a gente pergunta qual a maior objeção do mercado é a infiltração é vazamento e o que eu gosto de dizer é que teto verde vaza muito menos que o telhado normal desde que bem feito porque todo teto qualquer telhado vaza eu morei a vida inteira numa casa construída com laje com amadeiramento com telha de barro de cerâmica colonial e sempre tinha uma lâmpada numa chuva mais forte começava a pingar aquela lâmpada dá vazamento então sempre vazou a vida inteira eu vi e você tem que fazer reparo é um teto verde você também se você fizer mal feito você vai ter problema também mas se você fizer ele bem feito a vantagem é que você não vai ter que refazer isso porque o teto verde vai proteger a tua empenhabilização do desgaste tem pesquisas já falando na Alemanha que você colocar um teto verde em cima de uma cobertura empenhabilizada você mais do que dobra a vida útil da construção então se você coloca na linha do tempo do custo do investimento que faz o teto verde ele é mais barato que um telhado normal porque você não vai ter que trocar depois de 15, 20 anos que é o que o pessoal tem que fazer para reformar um telhado ou reformar uma empenhabilização normal e por que o teto verde protege a empenhabilização porque ele evita realmente que os materiais recebam em primeira incidência da luz ultravioleta que degrada material plástico e o calor e o frio você já falou do careca chega a reduzir a temperatura em 20 graus se você pega uma laje exposta num dia de verão no horário mais quente na superfície da laje você chega a quase 80 graus essa mesma laje no mesmo dia na madrugada ela vai ter uma temperatura em torno de 22 23 graus porque ela vai perder calor rápido então o que o teto verde faz ele vai deixar essa temperatura no máximo durante o dia em torno de 32 33 graus não vai passar disso e a noite não vai baixar tanto vai ficar em torno de 28, 27 então você achata a amplitude térmica e o material o que acontece quando esquenta demais o material plástico com a membrana de membrana ele expande quando ele esfria ele contrai todo dia expandindo contra ele expandindo contra ele durante anos causa um monte de fissura e desgaste do material que acaba causando infiltração e vazamento então o teto verde reduz a infiltração agora dica básica para quem vai fazer o teto verde e vai colocar uma empenhabilização é usar uma empenhabilização com proteção anti-raiz porque as raízes elas tem esse poder realmente essa vontade de comer de degradar as membranas de empenhabilização especialmente se é uma membrana de base de asfalto então se você tem uma laje que está azulejada e você quer fazer um teto verde e já não tem vazamento a única coisa que você tem que fazer a mais além de checar o peso é colocar uma proteção contra a penetração de raízes tem várias formas de fazer isso eu vou te passar a experiência também a gente executa um trilhado verde com a tecnologia do Bruno Rezende que colaborou com o teto verde de favela o problema de desencarga a gente joga uma lona embaixo a gente pega a lona de caminhoneiro mesmo a gente chama a lição cristal bota uma camisa de lona embaixo para garantir uma situação inclinada funcionaria agora se você tem uma laje plana você só colocar as lonas e fazer a sobreposição entre elas não funciona então você tem que ou adesivar elas para não ter passagem de umidade ou usar uma lona e faça uma solda porque onde tiver uma umidade passando a célula da raiz ela cresce a raiz cresce célula a célula ela vai enfiando tendo umidade ela vai começar a se propagar e vai passar nessa sobreposição da raiz a gente já manda recortar no tamanho certo já vem para não ter emendas se tiver emendas já gigante aí sim tem que cortar em trecho menor senão ninguém levanta a lona de tanto peso que é mas é uma solução simples só para as pessoas entenderem que não tem complicação não tem soluções de baixo custo para tudo você tendo informação até na técnica até você tem gente que não tem a gente é uma empresa eu trabalho no mercado eu atendo um certo nicho de mercado agora tem gente que não consegue comprar os nossos produtos porque realmente eu tenho o meu custo eu tenho a minha garantia eu tenho os materiais que eu prefiro utilizar que são diferentes de outras empresas então eu tenho o meu modelo de negócio agora tem gente que não tem como realmente conseguir contratar uma empresa particular mas isso não quer dizer que ela não possa fazer um teto verde ou que não possa fazer com segurança o importante é ter acesso às informações exatamente tem muita informação circulando gente eu encorajo todo mundo a fazer não tem nenhum tem muita desinformação também né é tem mas a gente com bom senso a gente consegue consegue se arriscar assim e não é assim não é um foguete da NASA gente é uma coisa bem tradicional bem simples de se entender se executar e tem guias você tem referências no mercado hoje você tem o guia alemão que hoje é referência no mundo inteiro para fazer telhado de verde e a gente faz o nosso curso a gente construiu o nosso curso que ensina a fazer o teto verde com base nesse guia alemão o nosso curso de teto verde ele não ensina a fazer o teto verde com os sistemas do Cidade Jardim até mostro lá o estudo de casos como a gente montou a estação de metrô lá no aí no Rio aí no Jardim Oceânico tem outros cases que a gente mostra nos nossos materiais mas eu ensino os princípios as técnicas que são as técnicas para você fazer em qualquer material se você tiver pedra brita pau e lona velha dá para você aplicar os mesmos princípios e fazer um teto verde que vai durar vamos correr para fazer perguntas para o Jardim de Chuva senão o tempo está passando aqui em que medida as comunidades tem autonomia para reformar o território urbano de sua localidade o quanto estamos dependentes do poder público o que podemos fazer para implementar Jardim de Chuva num bairro é possível fazer a projeto de Jardim de Chuva através de multilão comunitário ou sou com empresas especializadas equipe técnica qualificada Hanna das duas formas como eu falei a gente tem algumas atuações em São Paulo com esses multirões mas é muito importante que a gente tenha uma pessoa uma equipe especializada por trás uma pessoa que tem o entendimento do Jardim de Chuva para liderar esse projeto principalmente para fazer o projeto do Jardim de Chuva é muito importante o entendimento do local e a necessidade daquele ambiente para a gente fazer o projeto do Jardim de Chuva a gente tem que entender a necessidade daquele local e saber projetar de acordo com aquele local o tamanho daquele Jardim de Chuva qual que vai ser a solução que a gente vai adotar para o Jardim de Chuva a ideia de fazer um projeto colaborativo é justamente as pessoas entenderem essa importância das pessoas atuarem de poderem participar e de terem uma identidade maior com o local em São Paulo Rio de Janeiro as cidades a gente tem feito essas atuações colaborativas mas por conta de botar mesmo a mão na massa e a gente ir atrás de fazer essas atuações já que a gente não tem tanto hoje um apoio por conta da gestão pública a gente espera que posteriormente que em breve a gente consiga assim como no Rio de Janeiro a gente já teve esse projeto piloto em Copacabana que a gente consiga atuar mais em outros projetos também mas é sim um grande momento para a gente colocar mais a mão na massa e atuar mais esses projetos colaborativos então é super viável mas é importante que a gente tenha uma pessoa especializada e entenda esse processo eu vi que tem uma pergunta não sei se já posso responder também sobre as camadas do jardim de chuva então é importante ter uma pessoa que entenda esse processo não é qualquer pessoa que vai conseguir projetar o jardim de chuva e implementar esse jardim de chuva principalmente as pessoas que estão já acostumadas a fazer canteiros comuns em áreas públicas não é o mesmo sistema assim essas camadas que eu mostrei não é o mesmo processo então tem a parte de fazer essa camada drenante a camada filtrante a escolha das espécies as entradas então assim é muito importante cada uma dessas camadas e etapas do projeto para que de fato o jardim de chuva ele tenha a sua eficiência assim como eu comentei o jardim de chuva da sua prefeitura da Sé não estou dizendo que as pessoas não são qualificadas mas ele poderia sim ter sido optado de uma outra forma com que esse jardim de chuva tivesse uma eficiência maior e uma tanto de adequação projetual ao espaço e de custo de ter diminuído o custo de implementação desse jardim de chuva então acho que o conjunto de fatores é muito importante ter uma equipe especializada para fazer o projeto do jardim de chuva uma equipe que saiba fazer uma equipe de obras que saiba projetar porque não é só falar que tem as camadas a equipe precisa implementar essas camadas de acordo porque cada projeto cada jardim de chuva demanda uma necessidade que muitas vezes você só vai descobrir quando você chega no local e literalmente abre o buraco quando a gente chegou em Copacabana por exemplo só quando a gente foi abrir que a gente viu as intervenções então o jardim de chuva tem muitos parâmetros que a gente só vai descobrir quando a gente literalmente vai abrir ali o buraco a gente vai ver se tem alguma intervenção de tubulação raiz de árvore então por exemplo uma árvore existente é muito importante que a gente tome uma distância aquela árvore ele já estava ali então se a gente vai colocar um jardim de chuva que é um local que vai ter uma grande quantidade de água para uma árvore que já está adaptada àquele espaço que não tem esse costume com aquela água frequente aquele empossamento ali ela vai sofrer então a gente tem que tomar cuidado com essas intervenções então é sempre é sempre necessário ter uma equipe especializada para fazer mas é importante que tenha sim esse processo colaborativo com a população só mais uma coisa para complementar tem que saber que tipo de solo você tem lá você tem que fazer testes de infiltração também de infiltração sim então para saber que tipo de solo você tem qual é a capacidade de infiltração que ele tem para saber qual é qual vai ser a estratégia do jardim e se ele vai ser em sequência se vai ser mais de um vai ser um sistema de jardim de chuva se é só um então você tem que ter esse conhecimento para fazer tomar as decisões na hora muitas vezes é que a Rana falou na hora que a gente abre o buraco a gente vai saber que vai fazer o teste de infiltração enfim é isso nosso subsolo é muito desconhecido então quando você começa a remexer o piso da cidade por exemplo você tem um solo argiloso a infiltração ali é zero é zero então assim você vai ter que retirar e isso tem que referir diretamente no custo também então assim você tem que ter ladrão enfim você tem que ter isso aí tudo daí tem que estar previsto quando você vai projetar em escala é uma coisa quando você vai fazer um na frente da sua casa que nem foi o caso lá de Copacabana é diferente agora se a cidade está projetando ela tem que ter isso daí dentro dos parâmetros que deverão ser seguidos eu vi numa das perguntas por exemplo em relação a custos todas essas variáveis principalmente em custos de implementação vai depender muito do subsolo que você tem se você vai ter um solo argiloso ou quebra de material enfim maquinário então tudo isso vão ser variáveis que você precisa ter uma pessoa que possa fazer esse orçamento e muitas vezes esse orçamento ele vai ser modificado de acordo com o que você só vai ver depois você pode fazer uma abertura de um pedaço para poder fazer um teste de infiltração mas só quando você for fazer a abertura total você vai ver as interferências que você vai ter naquele subsolo isso é importante toda a camada drenante que você coloca para ter espaço para a água entrar e ter o tempo de permeabilidade exato imagino que você deve ter em função do tipo de solo ter que colocar mais ou menos camada drenante exato uma coisa que eu vi no ano passado eu participei do congresso europeu de infraestrutura verde em Londres e assim a quantidade de empresa que tem lá trabalhando com materiais para fazer jardins de chuva de forma industrial eu achei incrível tem uma empresa que se chama Polipipe não sei se vocês já ouviram falar foi inclusive uma das patrocinadoras do congresso eles vendem como se fossem umas estruturas de plástico reciclado para você colocar no entorno para você montar essa estrutura do jardim de chuva e ter espaço para inclusive você plantar árvores tem jardim de chuva para a colocação de árvores bem interessante como você já vê você realmente começa você vê o mercado começando aí com profissionais com ativismo tal e daqui a pouco começam a aparecer empreendedores empresas que criam produtos para entrar no mercado acho que esse é um pouco o direcionamento que a gente quer para uma economia verde é isso que eu falo agora quando eu dou as aulas você pega um catálogo e você compra não vou fazer citar todos os fabricantes que tem mas essa solução que eu chamo de solo estruturado que você pode fazer uma cisterna enterrada botando uma lona ou fazer um grande estoque de raiz que não vai ser compactado pelo solo porque o problema da árvore urbana é que vem pedra vem peso e acaba compactando o solo esse sistema de solo estruturado ele permite que as raízes você toque inclusive de uma área para outra para ter aquela zona de raiz o solo igual não é um solo num campo um monte de interferência igual vocês estão falando pedir uma caixa de azulejo ou pedir material de teleto verde para mim é igual então quase lá como tem mais prática eu já acho que é assim eu explico para as pessoas para desmistificar um pouco como se estivesse fazendo uma grande coisa gente a gente vocês são muito pagarelos acho que todo mundo é muito apaixonado pelo que faz isso que é a grande barata da gente estar trabalhando a gente só conhece pessoas legais pessoas incríveis com conhecimento quando a gente troca e as paixões são comuns então é super gostoso a gente nem sente o tempo passar é muito bom Cecília você faz um fechamento passar a palavra para eles fecharem e eu fecho tudo no final beleza bom semana que vem a gente vai ter continuidade com pessoas muito especiais vem o Tiago Freitas que é lá da Comissão Europeia ele é um fera ele fez o doutorado até dele aqui no Brasil ele é português dos Açores é um apaixonado por sementes e árvores brasileiras ele sai daqui com as malas cheias de árvore entra na Europa leva para Bruxelas depois ele leva para os Açores então é assim uma pessoa apaixonada também pelo que faz a gente ficou amigo catando sementes lá na Europa em algum lugar comecei a catar semente aí a gente se conectou pelas sementes e então ele vai trazer a experiência europeia ele é uma das pessoas que está nas cabeças lá dentro da Comissão Europeia nesse tema de soluções brasileiras na natureza e também vamos ter o Duarte Mata que é da Câmara de Lisboa da parte ambiental ele é um ele vai apresentar para a gente o plano que está sendo implementado de Lisboa que tem um plano verde que é antigo eu acho que ele vai falar disso e que está hoje sendo implantado então tem corredor verde tem toda a parte de hortas urbanas que tem hoje agricultura urbana sendo implantada em escala lá jardins de biodiversidade enfim tem N coisas é um imenso jardim de chuva na Praça de Espanha que estão fazendo também para resolver a questão da dos alagamentos inundações que eles têm eu acho que ele vai trazer muito muita experiência da cidade de Lisboa que eu acho que esse ano é a capital verde da Europa então eles realmente abraçaram isso Lisboa hoje está nas cabeças né e com muita inovação nessa administração eu acho muito importante acho que fiquei super feliz quando o Duarte topou então ele vai estar lá em Lisboa quatro horas para frente então mais uma vez o Tiago está aí nos Açores três horas para frente então são pessoas que entram aqui com a gente por amor eu acho que é muito legal isso então espero que vocês todos estejam aqui com a gente na semana que vem quero muito agradecer a Ana e o Sérgio pela participação pela generosidade em compartilhar o conhecimento é é muito 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 bom estar com vocês super legal pena que dura pouco mas vai ficar online eu botei endereço do nosso canal YouTube onde vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem porque está lá disponível todos os nossos webinários e agradecer a presença de todo mundo é muito legal estar com vocês aqui toda semana e é isso gente até semana que vem passa rápido daqui a pouco a gente já está junto de novo vou passar a palavra para o Pierre concluir ele está bem acompanhado agora não é uma gata é uma gata sim é a gata ela está com a gata dele agora e fecha aí Pierre beijo para todos acho que é mais legal a Ana e Sérgio assim ah é tem que falar sempre queijo vai lá Ana Sérgio terminem aí só a última palavra última rodada só quero agradecer realmente muito importante o trabalho de vocês inclusive eu acho que assim é um trabalho que tem impactos não só no Brasil mas fora do Brasil também vocês representam muito bem o Brasil aí em todos os fóruns onde vocês chegam então é uma honra um prazer ter participado com vocês falar com essa audiência incrível né mais de 200 pessoas aí realmente um obrigado agradeço demais o espaço para mostrar o trabalho aqui do Instituto Cidade de Jardim com todas as frentes que a gente tem se virado aí para fazer continuar levando aí a ideia dos telhados verdes e propagar eles aí porque a gente sonha que um dia a gente vai olhar para trás e vai ver que antigamente as pessoas faziam telhado verde com cimento com asfalto com ferro e a gente vai falar porque os caras não faziam demorando tanto tempo para fazer jardim né então esse é o nosso sonho e obrigado pelo espaço Obrigada também Cecília Pierre pelo convite maravilhoso fiquei muito feliz em poder compartilhar também todo mundo também participando eu já venho acompanhando os webinários aí já faz algumas semanas então esse sucesso incrível a ideia de vocês em levar a gente aproveitar essa pandemia um momento que a gente está passando super difícil e aproveitar a gente potencializar e ao invés da gente ficar aí sofrendo a gente aproveitar esse momento e compartilhar não só no Rio de Janeiro mas a gente conseguir São Paulo fora do país enfim todo mundo podendo diversificar entender sobre diversos assuntos e compartilhar esse conhecimento incrível sobre diversos temas muito importantes que a gente tem que trazer para a atualidade e começar de fato a fazer essas mudanças acontecerem aqui no Brasil cada vez mais então mais uma vez muito obrigada a todos pela participação e o convite muito obrigado a vocês dois pela qualidade do conteúdo pela simplicidade e a gente poder exatamente mudar a visão da maneira que a gente faz a cidade todos os seus elementos do pequeno ao grande o grande ao pequeno foi fundamental aqui a participação de vocês a gente se vê semana que vem obrigado a cada participante que veio a cada um que colaborou que colocou links que mandou artigo que mandou fotos muito material de conteúdo também está passando graças aos participantes muito obrigado a cada um de vocês que está conosco desde sempre nessa audiência tem sido de 250 em média nos três últimos webinar está sendo muito bom e vamos multiplicar tem gente que está fazendo contato para também que quer apresentar também trabalhos e conteúdo a gente tem uma agenda um pouco orgânica mas continue mandando tanto por aqui tanto pelas redes sociais a gente colocou no chat também ali procurar paisagismo ecológico porque rio para quem quiser interagir com comentários com críticas muito obrigado a todos é uma excelente fim de quarta-feira nos vemos semana que vem tchau tchau valeu pessoal boa noite boa noite tchau